Sábado, dia 7, a gente vai para Recife disputar a final da Liga Nordeste de Rugby. São dois times com 15 jogadores, num jogo que dura dois tempos de 40 minutos. É um esporte caro? Não, basta a pessoa comparecer aos treinos, basta ter vontade para treinar, não demanda tantos equipamentos. O único equipamento que é obrigatório é o protetor bucal. Nosso time está em atividade já há bastante tempo, desde 2007. Nossos treinos são as terças e quintas, de 9h30 às 11h30 da noite na UESP. E domingo, a partir das 4h da tarde, na ABB. Esses são os treinos em campo. Mas, as segundas, quartas e sextas, nós temos treinos físicos na academia.